Um condutor tentou fugir de uma abordagem, mas acabou detido na madrugada desta última sexta-feira em Tijucas. Ele circulava nas proximidades do loteamento Jardim Progresso. Em revista veicular, foi encontrado uma arma de fogo e munições. Ele ainda foi notificado por dirigir embriagado e já tem passagens por clonagem de veículo.